O item de número 30 O processo 48.500, 40, 47, 2014, 41 Medida cautelar interposta pela Central Energética Palmeiras SA referente à suspensão de procedimentos ligados ao ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Diretor relator, doutor José Giroza, informe que há pedido de sustentação do trabalho. Por meio de petição protocolada em 18 de julho de 2014, a Central Energética Palmeiras, detentora de autorização para explorar a UTE Palmeiras de Goiás, requeriu o cancelamento de todos os procedimentos ligados ao ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do INES. Em síntese sustenta a requerente, primeiro, a inexistência de previsão no digital e no modelo CCAE que o integrou de qualquer norma prevendo o ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do INES. Dois, a inexistência de qualquer base contratual e de talícia, bem como a inexistência das regras de comercializações vigentes ao tempo do leilão para que da apuração horária da indisponibilidade da usina decorre do abatimento da receita de venda. Três, a desconsideração no cálculo da indisponibilidade da usina da previsão da Resolução 169-2005, que estabelece que não deve ser considerado os períodos atípicos relativos ao início de operação comercial da unidade geradora. E, por fim, a inexistência de qualquer previsão contratual e de talícia autorizando a automática dedução da receita de venda à razão das indisponibilidades da usina, em especial aquelas que compõem a sua garantia física. E, mediante o despacho 285-6, de 28 de julho de 14, o diretor-geral se declarou incompetente para análise do referido pedido de providência cautelar por não se encontrar catalisada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução 273. E na sessão de sorteio de público realizada em 11 de 12 de 14, o processo foi a mim distribuído. Em estado a se pronunciar sobre o assunto, a SEM apresentou o esclarecimento a respeito dos compromissos contratuais da usina em questão, bem como a forma de apuração da indisponibilidade da usina termoelétrica, ao tempo que se alentou em síntese que, primeiro, a exposição financeira associada à indisponibilidade é definida segundo os parâmetros fixos, constando o próprio contrato e definido pelo próprio agente vendedor, e que, dois, desde 2005 foram contratados nos leilões regulados perto de 85 usinas termoelétricas, de gás natural, a óleo diesel e a carvão mineral, todas submetendo a apuração da quantidade de energia despachada não gerada associada ao produto, razão pela qual a aplicação da regra diversa exclusivamente para o TE Palmeiras e conferir o tratamento não isonômico em relação às demais. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Amaral, representante da Central Energética Palmeiras. Excelentíssimo senhor, conselheiro relator, demais componentes dessa agência reguladora. Trata-se aqui de análise do pedido de suspensão cautelar feita pela Palmeiras S.A., como se verá a questão aqui, é necessária a suspensão da aplicação da regra de ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho da ONS. E, para isso, nós precisamos levar em consideração, primeiro, que esta usina não foi concebida para gerar de modo contínuo a longo prazo, como isto vem ocorrendo. Logo, se ela não foi concebida para funcionar dessa forma, ela foi concebida para funcionar de uma forma em que parte da sua manutenção poderia ser feita sem o risco ao fornecimento, porque ela não estaria sendo despachada naquele momento e isso facilitaria a sua manutenção programada ou mesmo a não programada. Não é possível o cálculo, hora a hora, da indisponibilidade, porque isto não havia uma previsão. A previsão era para uma média de 60 horas e apenas num exemplo simplório. Se fosse possível pegar o todo e dividir por cada unidade de tempo, seria a mesma coisa dizer que o direito de férias de 1,12 avos do ano se limita a 5 minutos por hora, como veremos de outro exemplo, para contrapor o exemplo dado da SEM, esta divisão por hora não corresponde às necessidades de manutenção de uma usina. Também é relevante dizer que o fundamento trazido no voto disponibilizado parte de uma leitura parcial da cláusula 6.2.1. A cláusula 6.2.1 não autoriza um ressarcimento diverso daquele estabelecido na cláusula 5 combinado com a cláusula 14. E para a plausibilidade da questão aqui trazida, porque nós estamos em sede cautelar, também é necessário se considerar o debate em audiência da Polícia Pública já determinado no último dia 4, sobre esta necessidade de rever a sistemática para essas usinas. Primeiro ponto, a questão do ressarcimento. O voto se funda na manifestação da SEM, em que destaca que haveria no item 6.2.1 a regra de que as exposições financeiras do mercado de curto prazo junto à CCR são assumidas pelo comprador, à exceção daquelas motivadas por uma indisponibilidade das usinas. Sim, é verdade. Mas o que diz a cláusula? A cláusula diz, ela estabelece uma regra que diz a exposição financeira do mercado de curto prazo junto à CCR serão assumidas pelo comprador. Esta é a regra. Estabelece uma exceção. O que está excepcionada a essa regra? A exceção daquelas motivadas por 1. Indisponibilidade das usinas 2. E 3. Ou seja, o item 1, o item 2, o item 3 estão excepcionados do tratamento dado no início da cláusula. Que tratamento eles teriam? Se poderia entender, se não é o comprador, será o vendedor. Mas a cláusula não deixou aberta. Ela disse qual é o tratamento dessas excepcionalidades. Por quê? Ela diz, depois, que terão o tratamento previsto. Terão, está no plural. O que terá o tratamento previsto no plural? O 1, o 2 e o 3. Ou seja, a indisponibilidade das usinas, item 1, não cumprimento da data de início e o atraso no cronograma. Estas três hipóteses que excepcionam a regra do início da cláusula 6.2.1, elas terão o tratamento previsto na subcláusula 5.5 e 5.6. E o que estabelecem essas cláusulas? Estabelecem a previsão da contratação de lastro e estabelecem, então, também a sanção prevista na cláusula 14. Mas a cláusula 5.11.3 do contrato diz, caso a complementação das energias contratadas e respectivas potências associadas se dê na forma da subcláusula 5.11.1 e 5.11.2, não cabe a penalidade prevista na cláusula 14. Ou seja, a previsão que está aqui invocada pelo voto, com todas as vênias, ela parte de uma leitura pela metade do dispositivo. Ela quer dizer, o trecho que se destaca, que a exceção daquelas motivadas pela indisponibilidade, sim, está excepcionado da responsabilidade assumida pelo comprador. Mas qual é a consequência? A consequência é a aplicação do previsto na cláusula 5.5 e na cláusula 5.6. Essa é que é a consequência. Ou seja, nós não temos como ver na 6.2.1 uma hipótese diversa de ressarcimento da que está estabelecida na cláusula 14, porque nós temos essas remissões. Então, esse é o primeiro ponto que nos parece de todo relevante e que se equivoca, em dada medida, o voto disponibilizado. Segundo ponto. As usinas de disponibilidade, como já dito aqui no início, elas não foram concebidas para operar em tempo integral. E o cálculo de ressarcimento deveria considerar as paradas programadas, esforçadas, além do período inicial da curva da banheira. Nessa parte, eu me permito ler aqui um texto do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, da UFRJ, que diz que o despacho termoelétrico intenso e prolongado que o sistema elétrico brasileiro está enfrentando desde outubro de 2012 era um evento de probabilidade pouco provável nos cenários utilizados para os leirões que contrataram os empreendimentos hoje em operação. Então, este é um ponto. A realidade dessa usina, essa usina praticamente, desde que começou a funcionar, trabalha na sua capacidade máxima. Vejamos, então ela precisa fazer a manutenção das suas unidades geradoras, a manutenção de 10 mil horas. Ora, se ela for fazer em 10 mil horas, atingindo 10 mil horas, desde o início estão todas as máquinas funcionando. São 99 unidades em disponibilidade de 4,7. Para simplificar a conta do exemplo, imagina se fosse 100 e fosse 5% a indisponibilidade. Então, ela poderia fazer a manutenção de 5 unidades por vez para, faz a manutenção e passa para outras 5. Nesse exemplo, como essa manutenção leva uma semana, nós levaríamos uma semana, 7 dias a 24 horas, nós levaríamos 3.300 horas, um pouco mais de 3.300 horas, para chegar ao último grupo. Ou seja, nós teríamos nesse ritmo mais de um terço do tempo das 10 mil horas para chegar à manutenção do último grupo. Ou seja, já um terço do caminho para a nova manutenção. Isso, se nenhuma outra situação se der, se nenhuma outra manutenção, nenhuma outra parada tornar-se necessária nessa situação. Então, o exemplo que é dado aqui, de que se ela ficasse um mês inteiro sem gerar absolutamente nada, não atingiria a média. Sim, pode ser que não atinja essa média, mas se for uma situação extrema, for uma culpa grave, se corrija na culpa grave. Mas, por outro lado, qualquer outra situação que ocorresse depois, ela já teria consumido o seu tempo de indisponibilidade e pagaria por isso no outro momento. Ou seja, são usinas, essa é uma usina que foi criada não para funcionar em tempo contínuo, portanto, se previa que a manutenção pudesse ser feita no momento de não operação, e se pegar só a manutenção de 10 mil horas, já se vê que tentar escalonar não é uma hipótese que pareça razoável. E outro ponto, que essa usina completou os dois anos, agora em julho, não foi? Em julho passado. Então, nós temos também a indisponibilidade associada ao início de operação, a conhecida curva da banheira, matéria por demais conhecida. Não, vou me alongar, porque meus 10 minutos já se aproximam do fim. Mas, então, essa disponibilidade horária, sem considerar os empreendimentos que estão em início, ou seja, se ela não considera o que está em início e o que vai para o fim, evidentemente é uma aplicação que não é apropriada, e a média em 60 meses dava justamente para compor essas questões ao longo do tempo. também é preciso se levar para o contexto de aparência de direito o fato de que essa agência determinou, no último dia 4, a instalação de audiência pública voltada a rever a regra de ressarcimento das usinas térmicas, da questão de que a usina se gera mais do que estava ali contratado. Ela recebe pelo valor fixo, e se tem qualquer indisponibilidade, ou seja, se ela é mais eficiente do que era esperado, ela não ganha, mas se ela tem menos do que está sendo exigido, ela já entraria no PLD. Esta rediscussão da regra, a inapropriação da regra, já nos parece também uma aparência de bom direito. E também lembrar aqui, já o tempo esgotado, que não se trata exatamente de estabelecer uma exceção, uma regra singular para essa empresa. É uma regra que pode ser estabelecida, estendida para outras empresas, até porque, quando não muito, a Eneva já tem essa regra, porque foi o judiciário, o judiciário disse exatamente que essa era a situação. Disse em liminar, disse em sentença, ainda em grau de passivo de modificação, em grau de recurso. Ou seja, não se trata de fazer uma exceção à empresa aqui. Trata-se, talvez, de uma empresa que sentiu a situação de forma mais forte, e por isso veio reclamar, outras talvez estejam reclamando depois. Mas a posição vinda do voto vem de uma leitura que é ler só a metade do 6.2.1 para dizer que aqui é uma hipótese diferente do 14. Porque, se nós lermos no final, terão, terão plural, é para o 1, para o 2 e para o 3, então 1 de indisponibilidade também é o tratamento da 5.5, 5.6, que reverte no final, anuído em 14. Por essas razões, pedindo desculpas pelo prazo excedido, confia-se que seja dada a cautelar requerida. Procuradoria. Excelentíssimos senhores diretores e demais presentes, boa tarde. O item em pauta possui fundamento jurídico no artigo 2º da Lei nº 9.427, de 1996, e no poder geral de cautela conferida à diretoria da ANEL para julgar os processos de sua competência. A análise deve se basear na existência ou não dos requisitos da cautelar, quais sejam a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora. Diante disso, entende a Procuradoria que o caso está apto a ser deliberado pela diretoria. Conforme será demonstrado a seguir, o pleito da Central Energética Palmeiras deve ser indeferido. Haja visto que os procedimentos relacionados ao ressarcimento devido à geração realizada em montanha inferior ao despacho centralizado do INES foram realizadas em conformidade com as regras aplicadas a todas as usinas. Se não, vejamos. A UTE Palmeiras de Goiás foi vencedora do leilão 4, 2006, ou seja, o terceiro leilão de energia nova, realizada em 10 de 10 de 2006 para início de fornecimento a partir de 1º de janeiro de 2011, ocasião em que foram negociados 69 MW médicos e CB de R$ 137,7 por MWh. E o quadro a seguir apresenta as principais características da usina, conforme sua habilitação junto à EPE. Ela tinha uma garantia física 69,8, negociou 69. É uma usina de 174 MW. Quanto aos compromissos contratuais da UTE Palmeiras, conforme ressaltou a 100, o CCAEF, na modalidade por disponibilidade firmado pela usina em comento, possui cláusulas de extinto e ressarcimento ao comprador, a depender da obrigação não cumprida. O ressarcimento em função da apuração dos índices de indisponibilidade TEIPE e TEIPE, superiores aos valores de referência, é uma penalidade estabelecida na cláusula 14 do CCAEF. Para esse tipo de ressarcimento, apura-se a quantidade de energia indisponível em razão das taxas de indisponibilidade apurada, a qual é valorada por um preço que depende de cada contrato. E, nesse caso, aplica-se o PLD, médio mensal divulgado pela CCAEF. Por seu turno, o ressarcimento por geração abaixo da ordem do disparo centralizado do INES, está contido na cláusula 6.2.1 do CCAEF, que trata das exposições financeiras do mercado de curto prazo. Se não, vejamos. A cláusula diz. As exposições financeiras do mercado de curto prazo junto à CCAEF serão assumidas pelo comprador, à exceção daqueles motivados por indisponibilidade da usina. De forma a atender aos dispositivos do contrato, foram implementadas nas regras de comercialização da CCAEF o ressarcimento do vendedor dependendo da energia gerada abaixo do disparo do INES, no acrônomo RGAD, que é apurado mensalmente para todas as usinas termas comprometidas com CCAEF por disponibilidade, que tenham sido despachadas por ordem de mérito de preço. Aí tem o acrônomo DOMP. E não possuam direito a receber por encargos de serviço de sistema ou curva de aversão ao risco, mesmo no mesmo período de comercialização. Em outras palavras, o vendedor deve ressarcir à distribuidora e à compradora do CCAEF as exposições horárias dessas últimas no MCP, ocasionadas por insuficiência de geração por parte do vendedor quando esse estiver na ordem de disparo do INES. Quanto ao entendimento equivocado do agente gerador. E de acordo com a Central Energete Palmeira, a aferição do não atendimento ao patamar de geração estabelecido pelo INES exigiria a adoção de média móvel de 60 meses, que é empregado no processo de aflição de garantia física por ato nos termos da resolução normativa 169-2005. Ou seja, o agente vendedor não assumiria as posições financeiras negativas associadas ao descomendimento do disparo do INES ocorrido no mês da contabilização. E sobre esse ponto especificamente, a título ilustrativo, a CEM fez o seguinte exercício para melhor compreensão da matéria. Dado que a UTE Palmeira e Goiás possuem disponibilidade de referência de 4,7%, sendo 2,5% relativa à disponibilidade forçada e 2,2% associado à disponibilidade programada, supõe-se que, em um determinado mês, o INES desfaixa a usina por ordem de mérito ao longo de todas as horas do mês. Supõe-se também que, em razão do problema operacional desatribuído ao próprio agente de geração, a usina ficasse disponível ao longo de todo o mês. Ou seja, uma disponibilidade de 100%. E, nessa hipótese, seria necessário, conforme o entendimento apresentado pelo agente, diluir essa disponibilidade em 100%, verificado no mês em curso, no histórico de 60 meses da usina. Nesse sentido, a CEM ressalta que é fácil demonstrar que, se a usina possui uma disponibilidade média de 2,2% em seu histórico, considerando as paradas programadas, a disponibilidade de 100% em determinados meses degradaria o seu histórico no patamar de 3,83%, percentual, que esse representa aproximadamente 80% do valor de referência da usina, de 4,7%. Portanto, no caso de hipotética, ilustrado pela CEM, praticamente toda a exposição financeira negativa do mercado de curto prazo, daquele mês decorrendo a disponibilidade verificada na usina, seria atribuída à distribuidora e, consequentemente, ao consumidor cativo, de maneira diversa ao expressamente determinado na cláusula 6,2.1 do CCR. A CEM fez ainda algumas considerações a respeito do ressarcimento devido à indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física dessa mesma subclauso citada anteriormente, e o ressarcimento em razão de índice de indisponibilidade superior aos valores de referência, da cláusula 14.1, a saber. A indisponibilidade de que trata a subclauso 6.2.1 do CCR por disponibilidade do respectivo da ilhão é aquela utilizada no cálculo da garantia física e advém de valores declarados pelo agente de geração, ou seja, são parâmetros fixos que não possuem vinculação com qualquer média móvel. Por sua vez, a indisponibilidade de verificar a usina tratada na subclauso 14.1, que é considerada no processo de aferição da chamada garantia física apurada, processo ex-disciplinado para resolução normativa 169, utiliza a média móvel de 60 meses. E, conforme ressaltou a CEM, dessas considerações é possível extrair a distinção entre os dois ressarcimentos, de modo que o dispositivo do CCR por disponibilidade, ao adotar a expressão indisponibilidade da cláusula 6.1, estabelece que as disposições financeiras do mercado curto prazo observarão os referidos parâmetros fixos. Quanto à exposição financeira associada ao CCR por disponibilidade, a modalidade de contratação por disponibilidade, conforme bem salientou a CEM, possui certa complexidade, por conta de uma relação não direta entre o montante de energia contratado e o montante de entregue de energia, o que exige o conhecimento da distinção entre laço, apuração de recursos e requisito nos termos do artigo 2º e 3º do Decreto 563, de 2004, e energia montante que são consideradas no processo de contabilização do mercado curto prazo. A usina comprometida com o contrato de disponibilidade confere laço para o agente comprador, independente do fato de esse estar ou não gerando. Assim, em termos de laço, ou seja, da ótica energética, esse tipo de contrato sempre confere cobertura para a distribuidora. Já do ponto de vista de entrega de energia, o agente de geração é obrigado a gerar a inflexibilidade declarada em todo o cenário, mesmo naquele em que o custo médio de operação do CMO por aproximação, o PLD, é menor que o CVU da usina, e a disponibilidade máxima na ocorrência de despacho da ordem de mérito. A entrega de energia pelo agente de vendedores do CCR por disponibilidade pode ser dependente da condição hidrológica no momento, e repercute na posição das partes do mercado em curto prazo. No caso de a usina não possuir inflexibilidade e não ser despachada por ordem de mérito, a distribuidora, mesmo tendo esse contrato, fica exposta ao PLD, pois nessas condições o agente vendedor não possui a obrigação de entregar energia, mas apenas conferir cobertura contratual para o comprador. Todavia, nas horas em que o CMO iguala ou supera o CVU da usina comprometida com a contratação por disponibilidade, o agente de geração deve entregar pelo menos um montante de energia equivalente à disponibilidade máxima, sendo que esse montante, considerado no processo de contabilização das operações de compra e venda no mercado em curto prazo. Assim, se a usina não produz energia no montante de disponibilidade máxima, o agente vendedor se submete às disposições financeiras negativas, dada a sua posição vendedora de mercado em curto prazo. Quando o inverso também ocorre, isto é, quando a usina é despachada por razões energéticas e produz energia além da disponibilidade máxima, e essa é superior à garantia física da usina, há uma diferença de energia que também é valorada no PLD. E o resultado financeiro, desta vez positivo, acreditado ao distribuidor comprador. Em razão das circunstâncias das disposições financeiras ao mercado em curto prazo estarem relacionadas ao PLD, que possui discretização patamar-semana, a obrigação de entrega de energia de todo o contrato registrado no âmbito da CCA deve ser objeto de modulação, ou seja, deve estabelecer montantes de energia para cada patamar-semana do mês em curso, de modo a permitir apurar os efeitos desse contrato do mercado em curto prazo. Tal aspecto reforça o conselho de que a Subliclaus 6.2.1 do CCA, e por disponibilidade do leilão a menos 5.2006, não abarca o uso de média móvel de 60 meses e valores de disponibilidade para fins de definição de exposição financeira ao mercado de curto prazo. Seria incompatível e, portanto, imprópria a adoção da janela temporal de 60 meses para estabelecer a modulação de energia de contrato por disponibilidade, pois modulação de energia contratada possui discretização horária e indisponibilidade ocorrido no passado, não possui relação com a obrigação de entrega do agente vendedor de CCA por disponibilidade. E, diante do exposto e do que conto do processo em tela, voto, então, por indeferir o pedido de providências cautelares interposto pela Central Energete Palmeira referente à suspensão do procedimento ligado ao ressarcimento devido à geração centralizada em montante inferior ao despacho centralizado do ONS. É o voto. Em discussão. Aqui eu queria enfatizar três pontos do voto apresentado pelo relator. Primeiro, essa descrição exaustiva de como ocorre a exposição financeira de CCA por disponibilidade, em que corretamente faz uma distinção de cobertura de lastro, e a exposição na liquidação, no caso de haver ou não, a geração conforme a ordem de mérito. Então, isso ajuda a entender o conceito da necessidade dos dois dispositivos na hora da aplicação da cláusula 6.2.1. O representante da UT Palmeira chama a atenção para a cláusula 6.2.1 fazer referência às cláusulas 5.5 e 5.6 na hora da sua aplicação. A cláusula 5.5 é a que faz referência à cláusula de penalidade 14. Mas a cláusula 5.6, ela fala que, sem prejuízo disposto na 5.5, o vendedor será o integral responsável pelo não cumprimento da data de início de suprimento, por eventuais indisponibilidades da usina ou de suas unidades geradoras, bem como eventual redução da garantia física das usinas no termo da legislação aplicável. Então, são dois itens para, obviamente, duas coisas diferentes. Então, a 6.2.1 não se aplica somente no caso da 14. Então, tem também aqui a obrigação expressa do vendedor. Então, quando a 6.1 nos fala que não é do comprador, a 5.6 diz que é sim do vendedor. E, conforme a descrição do contrato, é percebível que tem que haver uma distinção e, por isso, tem que haver uma liquidação horária, a PLD. O outro ponto diz respeito a sobre a usina ser ou não concebida para operar por longos períodos. As usinas devem ser concebidas para operar sim por longos períodos. Uma simples análise da curva de estatística do CMO mostra que eventos de CMO críticos tendem a permanecer. Então, é claro que existem séries onde você tem uma única semana. Mas, como isso depende de hidrologia, e essa hidrologia tem um comportamento sazonal, então, há inúmeras séries em que ocorrem CMOs elevados por grandes períodos de tempo, inclusive por o ano todo. Então, era um comportamento esperado e a usina deveria ter sido pensada para tanto. Em relação à audiência pública que a gente está tratando, diz respeito a uma melhoria da norma e não necessariamente vai gerar qualquer alteração. Simplesmente, significa que a ANEL está disposta a rever sempre seus regulamentos. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado Cretúria decidiu por indeferir o pedido de providência cautelar interposto pela Central Energética Palmeiras S.A. referente à suspensão de procedimento ligado ao ressarcimento devido à geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do ONS. Próximo item.